Sula, eu queria voltar um pouquinho e queria falar da sua infância. Eu queria que você contasse para a gente como foi a sua infância, se seus pais eram cristãos ou se você teve alguma ligação com a fé logo de berço. Não, na verdade, qual é a minha ligação com a fé? Desde o ventre. Então, no meu livro, você vai começar a ler meu livro e está lá. Desde o ventre eu te escolhi. E por quê? Porque eu sou um milagre. Eu estar aqui falando, usando a minha voz, é a mão de Deus total na minha vida. Então, por isso que eu falei que lá no site tem do momento zero. E conta isso. Eu nasci com um problema seríssimo de saúde. Eu nasci com a minha laringe estreita. E, por conta deste problema, eu engasgava com a própria saliva e não conseguia tomar nem o leite materno. E aí, com 20 dias de vida, uma junta de 40 médicos me desenganou. Porque eu tinha muita dificuldade, tanto de me alimentar, como de respirar, não conseguia engolir a própria saliva, enfim. E aí, foi feita uma junta médica. O que vamos fazer? Você chegou a ir para casa ou você ficou... Nesse período, não. Para você ver, eu nem sei. Eu tenho que perguntar para minha mãe. Mas o que aconteceu? Quando teve essa junta médica, acho até que eu fui para casa, sim. Porque ela conta que eu tinha que dormir com o meu berço, um calço no berço. E toda hora eu engasgava e tinha que me chacoalhar para eu voltar e tal. E aí, foi feita uma junta médica. E eles falaram que, para que eu tivesse uma chance de vida, de sobreviver, eu teria que passar por uma traqueostomia. Que é aquela cirurgia que você faz um corte aqui, que a pessoa pratica... Hoje, eu vou fazer 59 anos agora em novembro. Se hoje em dia uma traqueostomia ainda é traumática e a pessoa tem muita dificuldade de conseguir falar, você imagina isso há quase 60 anos atrás. Ou seja, era impossível que eu falasse. Então, aí é o grande milagre. Porque tudo que eu conquistei e conquisto até hoje é com a minha voz. Mas como que se deu essa situação? Aí você precisava fazer a cirurgia? Minha mãe não autorizou. Apesar de não congregar da mesma fé que eu hoje, mas ela realmente usou a fé. Porque ela falou, Deus me deu desse jeito. Se ele tiver que levar, ele vai levar. Porque ela falou, eu ia condenar uma menina a que tipo de vida. Então, ela falou, então eu entrego na mão de Deus. Se tiver que levar, vai levar. E se tiver que sobreviver... E aí, um dos médicos dessa junta se ofereceu para tentar. Porque era novidade para todo mundo. Então, ele falou, olha, eu gostaria de fazer alguma coisa. Tentar fazer alguma coisa. Ele era um médico jovem, na época também. E minha mãe falou, ok. Ele me assumiu e Deus usou esse médico para ir descobrindo... Na verdade, assim, para que o poder de Deus operasse. Ou seja, eu creio no milagre. Eu sou um milagre. Lindo testemunho. E não só você conseguiu falar normalmente, como ainda se tornou uma cantora. Então, você sabe que isso é muito... É lindo eu de contar porque que acontece. Esse médico está vivo. Esse médico... Hoje, ele tem 80... Acho que deve estar quase 90 anos. E ele, depois, ainda virou pediatra do meu filho. Ele atendeu meu... Meu filho está com 24 hoje. Então, durante o período todo que eu frequentei o consultório dele, vai como mãe, cada vez que eu chegava com o meu filho, ele se emocionava. Porque ele tem livros, né? Esse médico... A minha história está em um dos livros dele, porque foi, na época, uma cura inusitada, né? Que foi com as coisas que ele foi tentando e foi me ajudando. Deus usou ele realmente para me salvar, né? Porque é aquela coisa, o milagre acontece, mas precisa alguém aqui materialmente. Alguém foi usado como instrumento. Exato. E ele se emocionava todas as vezes. Muito mais quando eu me tornei cantora. Eu cito ele em todas as minhas entrevistas que eu conto essa história, o doutor Jaime Moura Roves. Você se emocionava também quando levava seu filho? Muito, porque... De vê-lo. Principalmente... Eu levei meu filho no pediatra até os 18. Não, eu não morri por também. Fui meu pediatra até os 18. Mas mãe é isso, gente. Mãe é isso. Então, assim, meu filho já é um homem barbado e ele ainda se emocionava quando eu me via, né? E de ver o que virou a minha vida. Sim, com certeza. Que tudo que eu conquistei... Então eu virei cantora, apresentadora, locutora, compositora, modiora aí. E tudo precisando da voz. Usando a voz.